Depois do fogo que aconteceu, tudo ficou ruim, chuzo e queimado. É que do nada de novo, os animatronics voltaram à vida de novo. Tudo ficou pior. Agora os animatronics ficaram mais fortes e mais rápidos, mais assassinos. Não, não, não. Não, não, não. FNAF 2, a série Domingo na sua casa.